Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você está sofrendo para aprender matemática para o concurso da PM Paraná, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como aprender matemática para o concurso da PM Paraná. Tudo lindo? Então, pessoal, vamos direto ao ponto, né? Sem quiri-quiri corococó. Já olha aí na telinha a nossa aula. Tudo lindo? Olha aí! PM Paraná Como Estudar Matemática, parte 14. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Lindo, lindo, lindo? Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Se você está fechado com o MPP, coloca aí a nossa hashtag. Já viralizou? Coloca aí no bate-papo a nossa hashtag. Somos todos MPP. Recadinhos de sempre, pessoal. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação, aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Legal? O material está aqui embaixo, ó. Na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, você vai encontrar o link do material. E, sem mais delongas, está aqui, ó. A nossa arma. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Simbora. Primeira questãozinha da nossa aula. Ah, tio Marcos. Fala, sobrinho. Fala, sobrinha. Adiou o concurso? Pô, sim. Adiou o concurso. Por causa disso, você não vai mais estudar. Pessoal, pensamento de vencedor. Aqui o pensamento é sempre de vencedor. É. Vamos pensar, né, de forma, vamos dizer assim, olhar, enxergar isso, né, como uma coisa boa. Por quê? Eu vou ter mais tempo para estudar. Simples assim. Ah, Marcos, você não fala. Não, para que eu vou ficar falando disso? Adiou a prova. Ponto. Adiou a prova. Eu tenho mais tempo para me preparar. Ó, pensar em coisas positivas. Né, eu não estava muito confiante. Pô, graças. Então, olha aí como Deus é bom. Né, muitos alunos reclamaram comigo, né, falavam comigo. Pô, Marcão, como é que eu vou estudar esse conteúdo todo? Falta um mês e pouquinho para a prova? Eu estou tendo dificuldades. Cara, olha como Deus é maravilhoso. Está te dando uma oportunidade para você se capacitar, para você se qualificar e no dia da prova você vai detonar com o método MPP. Vamos lá. Então, cara, morreu esse assunto. Beleza? O mesmo pensamento, ó, pensamento de vencedor. Vamos estudar. Vamos estudar e vai marcar, né, essa prova vai ser remarcada e você vai detonar com o método MPP. Zero trauma? Então, vamos lá, simbora. Primeira questãozinha. Se o produto de três números inteiros positivos resulta em 182, a soma deles resulta em... Pessoal, vamos lá. O que a gente vai fazer para encontrar esse produto? Vamos fatorar o 182. Quando a gente fatora o número, a gente encontra o produto. Simples assim, ó. Por exemplo, ó, cotinhas do saber, ó. Vou fatorar aqui o 6, ó. Ó, por 2 vai dar 3, ó. Por 3 vai dar 1. Quando aparece o 1, é a hora de parar. Então, quem é o 6? O 6 é 2, né, é igual a 2 vezes 3. Só que nesse caso aqui, foi o produto de dois números inteiros positivos. E na nossa questão, ele quer o produto de três números que resultam em 182. Então, eu vou fatorar o 182. Simples assim, ó. Vou pegar o 182 e vou fatorar. Com certeza vai aparecer o produto. Zero trauma? Ó, por 2. 182 por 2 vai dar 91. Legal? Dá por 2 de novo? Não. Aí você tem que ir tentando. Dá por 3? Aí você vai tentando pelos primos, ó. Pelos números primos. Você tá decompondo o número, né, esse número, em números, né, em fatores de números primos. Então, ó, os números primos, ó. 2, 3, 5, 7, 11. Aí você vai testando. Beleza? Então, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5. Vai dar por 7. 91 é divisível por 7. 91 dividido por 7 vai dar 13. E 13 por 13 vai dar 1. Legal? Então, você tem que saber, tem que saber, tem que memorizar os números primos menores do que 100. Principalmente para você fatorar o número. Você precisa dessa informação. Então, decompondo aqui o número em fatores primos, né, fatorando 182, quem seria esse cara? 182 seria 2 vezes 7 vezes 13. Então, esse seria o 182. Só que ele tá pedindo na questão a soma desses números. Então, a gente vai somar. Tranquilão, ó. 2 mais 7 mais 13 vai dar quanto? 22. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Tá? Então, lá no nosso edital está escrito problemas, né, resolução de problemas numéricos. Então, pode cair alguma coisa parecida com isso. Legal? Se você tem dificuldade, assista a nossa playlist que tá aqui na descrição do vídeo do nosso curso de matemática básica. Ensinamos tudo isso e mais alguma coisa. Então, se você tem dificuldade, se você não está em dia com a matemática básica, assista essa playlist. Legal? Isso vai ser muito importante pra você. zero, 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 zero trauma. Vamos lá. Zero, zero, zero trauma. Então, passamos agora pra próxima questão. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Beleza. Passamos. Deixei de diminuir aqui um pouco a temperatura. E vamos lá. Sim, bora. Próxima questão. Olha aí. Camila fez dois saques consecutivos em sua conta. No primeiro deles, sacou um quarto do dinheiro que havia na conta. No segundo, sacou dois quintos IPC. Importante pra caramba. sacou dois quintos que havia restado na conta após o primeiro saque. Assinale a alternativa que representa a fração total de dinheiro que Camila sacou de sua conta em relação ao montante inicial anterior aos saques. Vamos lá, pessoal. Questãozinha interessante. O que a gente vai fazer aqui? Como a questão não dá uma referência pra gente do capital, do valor do montante inicial dele, vamos supor que Camila tinha inicialmente cem reais. Fala, tio Marcos. Fala, sobrinho. Fala, sobrinho. Tio Marcos. Fala, sobrinho. Fala, sobrinho. Vamos agora adotar essa brincadeira. Vai descontrair a nossa aula. Por que cem? Porque o cem é um valor agradável. Pode ser qualquer valor? Pode. Teve um aluno que, pô, Marcão, você falou em qualquer valor, eu coloquei 35 reais e 74 centavos. Falei, vai na fé, irmão. Pô, não vai colocar um valor desse. É um valor quebrado. Você vai colocar um valor inteiro. Geralmente o cem é o mais agradável pra gente começar a questão. Então, vamos supor que a Camila tinha cem reais inicialmente. aí ela sacou, ela fez um primeiro saque. Ela sacou quanto? Um quarto. Um quarto é a mesma coisa que dividir por 4. Então, cem dividido por 4 vai dar 25. Zero trauma, né? Então, se ela sacou 25, quanto restou na conta dela? 100 menos 25. Que vai dar 75. Agora, voltamos lá na questão pra ver o que ela fez no segundo saque. No segundo, sacou um quinto do valor que havia restado na conta. Então, quanto restou na conta? 75. Então, ela pegou dois quintos de 75. Legal? Ela pegou ali dois quintos de 75. Então, eu vou simplificar aqui, ó. 75 por 5. Pô, pô, 75 dividido por 5 vai dar 15. Dois vezes 15, 30. Então, o segundo saque foi de quanto? De 30 reais. Agora, pra gente dar o fatality na questão. Assinado a alternativa que representa a fração total total de dinheiro que Camila sacou de sua conta em relação ao montante inicial anterior aos saques. Então, vamos lá. Quanto ela sacou? Pô, 25 no primeiro, mais 30 no segundo. Isso a pergunta é. Quanto isso representa em relação ao valor inicial? A ideia é a seguinte, ó. O valor inicial foi de 100, né? O valor inicial foi de 100 reais. Ela pegou quanto? 55. Qual é a ideia disso? em fração, né? Em fração, né? Numa linguagem de fração. Como se ela tivesse pegado aí, 55 partes de 100. Então, qual é a fração do valor inicial que a Camila pegou? Ela pegou 55 partes de 100. Ou seja, a fração seria 55 sobre 100. Não é isso? Ela tinha 100 na conta. Ela pegou 55. Qual é a fração em relação ao montante inicial? 55 sobre 100. Essa é a fração. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar. Ó, 55 por 5 vai dar 11 e 100 por 5 vai dar 20. Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra D. D de dado. Legal? Então, quer saber a fração? Você vai dividir um pelo outro. Legal? Zero trauma? Passamos aí para a próxima questão. Então, agora um probleminha. Um estacionamento no centro da cidade só permite entrada de carros e motores. Em determinado horário do dia, há 47 veículos no estacionamento. Nesse momento, havia um total de 199 pneus nos veículos estacionados. Considerando que todo carro, ó, importante, ó, possui um estepe sobressalente, quantos carros e motores, respectivamente, havia no estacionamento? Então, pessoal, o probleminha clássico é envolvendo equações do primeiro grau. Vai cair num sistema. Se vai cair num sistema, vamos aplicar o método da Mulher Maravilha. Beleza? O que consiste esse método? Vamos lá. Em que consiste esse método? Vamos multiplicar os coeficientes do sistema em forma de V. A gente vai pegar os valores numéricos do sistema e vamos multiplicar em forma de V. Tanto na ida, quanto na volta. Então, vamos montar o sistema para a gente poder aplicar o método da Mulher Maravilha. Vamos lá. Vamos supor, né, vamos considerar, melhor dizendo, que temos C carros nesse estacionamento. Só que cada carro nesse estacionamento possui quantos pneus? Cinco. Tio Marcos, fala sobrinho, fala sobrinha. Por que sim, o carro convencional não tem quatro pneus? Sim. Só que ele falou que tem um estepe, né? Cada carro tem um estepe. Então, na verdade, essa é a grande pegadinha da questão. Você vai considerar que cada carro tem o quê? Cinco pneus por causa do estepe. Vamos considerar que nesse estacionamento temos M motos. Só que cada moto tem quantos pneus? Dois. Legal. Agora eu monto o meu sistema. Como é que a gente vai começar aqui o nosso sistema? Quantidade de veículos. Eu tenho 47 veículos. Então, se eu somar a quantidade de carros com a quantidade de motos, eu tenho o quê? Eu tenho a quantidade de veículos. Então, está aqui o meu primeiro sistema. C mais M tem que ser igual a quanto? 47. Estou começando aqui o meu sistema. Minha primeira equação. C mais M igual a 47. Agora, vamos montar uma equação relacionada à quantidade de pneus. Como é que a gente vai montar essa equação? Vou até escrever aqui para vocês. A equação da quantidade de pneus. Vamos pegar a quantidade de pneus dos carros. Quantidade de pneus dos carros. Vamos somar com a quantidade de pneus das motos. E isso tem que dar o total, que é quanto? 199. Então, até equacionei aqui em cima para facilitar o entendimento. Como é que a gente vai encontrar a quantidade de pneus? Multiplicando. Quantidade de pneus dos carros. Eu vou multiplicar. 5 vezes C. Então, para achar a quantidade de pneus, eu tenho que multiplicar. Por quê? Cada pneu tem 5 carros. Para achar o total, eu tenho que multiplicar. Então, seria 5 vezes C. Que vai dar quanto? 5 C. Mais a quantidade de pneus das motos. Como é que eu vou achar a quantidade de pneus? Eu vou multiplicar. Cada moto tem 2 pneus. Então, para achar o total, vai ser 2 vezes M. Que vai dar 2 M. E isso tem que dar quanto? 199. Então, montando aqui a equação, ficaríamos com 5 C. Mais 2 M. E isso tem que ser igual a quanto? 199. Agora, pessoal, está tudo lindo. Vou aplicar aqui o método da Mulher Maravilha. Quando não tem nada do lado da letra, subentende-se que é 1. Está legal? Gotinhas do saber. Quando não tem nada do lado da letra, subentende-se que é 1. Vamos lá. Vamos aplicar agora o método. Em poucos passos. Primeira coisa. Vamos montar uma continha com a primeira letra que aparece no sistema. No caso aqui, é a letra C. Então, vamos lá. Vamos montar uma continha. C igual a menos em cima, menos embaixo. Sempre. Então, o primeiro passo é montar essa continha. Primeira letra é o C. Vai ficar C igual a menos em cima, menos embaixo. Fala, tio Marcos. Fala, sobrinho. Fala, sobrinha. É sempre menos em cima e menos embaixo? Correto. Sempre menos em cima e menos embaixo. Aí, pessoal, é só seguir o macete. Olha lá. Primeira perninha do V. Vou multiplicar em forma de V. Eu vou pegar esses valores numéricos e vou multiplicar em forma de V. Olha a primeira perninha aqui. 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. Terminou embaixo? Fica embaixo. Agora, vou colocar outra perninha para formar o V. 2 vezes 47. 2 vezes 47 vai dar 94. Terminou em cima? Fica em cima. Lindo. Agora, quem vai, volta. A ida, agora a gente volta. Vou formar a primeira perninha do V. 199 vezes 1 vai dar 199. Terminou em cima? Fica em cima. Legal. Agora, para formar o V, eu preciso da outra perninha. 1 vezes 5. Quanto dá 1 vezes 5? 5. Terminou embaixo? Fica embaixo. Agora, zero trauma. É só fazer o cálculo. É muito tranquilo. 94 menos 199 vai dar menos 105. 2 menos 5 vai dar menos 3. menos com menos vai dar mais, não é isso? Então, menos 105 dividido por menos 3 vai dar 35. Deixa eu sair dali, que cortou o valor. Então, a quantidade de carros nesse estacionamento seria quanto? 35. Na prova, já sabemos que o gabarito é a letra A. É o único que tem ali o 35 como resposta, como a quantidade de carros. Mas, vamos lá. Vamos achar a quantidade de motos. É muito fácil. Quem seria a quantidade de motos? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Como eu encontraria, matematicamente, equacionando, a quantidade de motos? Coloca aí no bate-papo, Coutinho Marcão. Vamos lá. Vamos olhar aqui a palavra, enquanto você coloca aí para mim. E aí? Como é que eu encontro a quantidade de motos? Muito fácil. Total de veículos, 47. Desses 47, 35 são carros. Então, a quantidade de motos vai ser 47 menos 35. Quanto dá 47 menos 35? 12. Tudo lindo. Então, ratificando lá a nossa resposta, o gabarito, letra A. D, aprovado na PM Paraná. Beleza? Eu sei que esse adiamento está te perturbando. Já falei bastante lá no início. Só que você tem que olhar isso, pessoal. Você tem que enxergar isso positivamente. Um lado positivo da coisa. Por quê? Você vai ter mais tempo para se preparar, mais tempo para ser qualificado. Legal? Deixa eu voltar aqui para bater esse papinho. Eu sempre dou essa trava na aula para trocar uma ideia com vocês. Eu sei que aqui nós estamos trabalhando com sonhos. E, realmente, quando a gente trabalha com o sonho das pessoas, às vezes o que a gente fala não é o que a pessoa quer ouvir. Porque, para você chegar lá, conquistar, realizar esse sonho, o processo é longo. Você tem que passar por várias etapas. E, matemática, você não vai aprender de um dia para o outro. Isso não vai acontecer. Eu não vou mentir isso para você. Tem como a gente mudar isso? Tem. Com muito estudo, sacrifício. E é diário. Você tem que separar uma parte do seu dia para você se dedicar à matemática. Porque, se você estudar hoje e deixar para estudar matemática só na sexta, na próxima quinta, cara, não vai rolar. É diário. E, outra coisa, tem que dar um passo atrás para seguir. Por quê? Por quê? Por quê, tio Marcos? Porque a matemática básica vai te salvar em vários momentos. É com a matemática básica que você vai aprender matemática para concursos. Sem a base sólida, você não é ninguém. Você não vai aprender. Às vezes, você desenvolve a questão e não sabe fazer uma conta com vírgula. E acontece com muitas pessoas. Ah, Marcos, eu tenho vergonha. Que vergonha, cara. Vergonha é você continuar com essa dúvida. Vai lá e assista a playlist. Está aqui na descrição do vídeo, gratuito para você. Você pode assistir várias vezes. Você pode assistir várias vezes. Vai lá, com carinho, assiste. Vem de braços, né? Não vem cheio de traumas. Vem de braços abertos. Vem tranquilo. Vem desarmado, meu amigo. Vem desarmado. Assiste a sua playlist que está aí. E, com certeza, o seu desempenho vai melhorar. Beleza? E, para mostrar para você que essa mudança é possível, olha o depoimento da Tânia. Não vou nem falar mais nada. Só olha esse depoimento aqui. Porque ele realmente... Cara, é uma reflexão. Olha esse depoimento. Conhecer vocês me fez perder a vergonha de não ter aprendido matemática quando criança. Aqui, no conforto do meu lar, ninguém sabe o quanto sofro com essa situação. Mas, agora, conquistei uma nova esperança. Olha a mudança. Olha a mudança. E há certeza que não vou... E há certeza de que não adianta fugir dos traumas e medos. Então, pessoal, esse depoimento é comovente, porque ela tinha realmente um trauma. Ela tinha vergonha disso. E, depois do contato com o método MPP seguindo, passo a passo que nós falamos no curso, cara, a atitude dela mudou, ela já é outra pessoa e está vendo que é possível aprender matemática para concursos. Então, esse é o método MPP que vai te levar até a sua aprovação. E lembre-se, para a gente encerrar o assunto, toda conquista começa com a decisão de vencer. E você vai repetir agora. Eu vou vencer. Repete aí na sua casa. Eu vou vencer. Mentalize coisas positivas. Eu vou vencer a matemática. Eu vou conseguir. Eu tenho certeza que juntos, como você sempre fala, conseguiremos. Não adianta nada a gente fazer a nossa parte e você não fazer a sua. Juntos. Cada um faz a sua parte. Porque no dia da prova eu não vou estar lá. Quem vai estar lá é você. Então, você tem que fazer a sua parte. Parar de reclamar. O tempo que você vive reclamando, que a matemática é isso, que não sei o quê. Olha o tempo que você está perdendo. Se duas horas de estudo não está sendo o suficiente, cara, aumenta isso aí. Três, quatro, acorda de madrugada para estudar. Eu já fiz muito isso. Por quê? Isso vai passar, pessoal. É só até o dia da prova. Essa loucura é só até o dia da prova. Não há vitória sem sacrifício. Lembre-se disso. Ah, mas eu vou acordar de madrugada, está maluco? Beleza, estou maluco. Na verdade, eu faço isso até hoje. Até hoje eu faço isso. Não morri, estou aqui. Estava ganhando um pouquinho de olheira, faz parte. Mas é isso, pessoal. Lembre-se, toda conquista começa com a decisão de vencer. Vamos lá. Simbora, para a gente quebrar aqui mais uma questão. Para cercar um terreno retangular de 100 metros quadrados, utiliza-se totalmente uma tela de 50 metros. Os lados desse terreno são iguais às raízes da equação. Vamos lá. Qual é a jogada? Quando ele fala em cercar, isso é sinônimo de perímetro. Falou em cercar, falou em perímetro. Então, quando ele fala aqui que a tela, para cercar o terreno, ele usou 50 metros de uma tela, então, 50 metros é o perímetro. Vou desenhar aqui o nosso terreno retangular. Está aqui, o nosso terreno. Está aqui o nosso terreno. Vamos lá. Devagarinho, devagarinho a gente chega lá. Está aqui o nosso terreno retangular. de base X e altura Y. Ele fala que ele usou uma tela de 50 metros para cercar o terreno. Então, perímetro vale quanto? 50. Então, o perímetro de um retângulo, eu não preciso ficar somando um a um. Tem uma relação, um macete. Perímetro do retângulo é sempre igual ao dobro da soma da base com a altura. Quer achar o perímetro do retângulo? Dobro da soma da base com a altura. Isso tem que dar quanto? 50, que é o valor do perímetro. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, posso simplificar aqui. 50 dividido por 2 vai dar quanto? 25. Então, X mais Y vale quanto? 25. Como a resposta está em função de X, eu vou isolar aqui o Y. Eu vou pegar a equação de cima e vou isolar o Y. Para isolar o Y, eu tenho que passar o X para o outro lado. Só que quando o X passa para o outro lado, tranquilão, ele passa com o sinal invertido. Então, Y é igual a 25 menos quanto? Menos X. Eu posso escrever aquela equação de cima nessa forma. Por que eu fiz isso, pessoal? Olha que legal. Olha o que vai acontecer agora. Ele fala para a gente que a área desse terreno é de 100 metros quadrados. Como é que a gente encontra a área? É base vezes altura. Então, X vezes Y com certeza é igual a 100. X vezes Y é igual a 100. Tio Marcos, fala, sobrinho, fala, sobrinha. Por que você não aplica o método da Mulher Maravilha? Porque eu tenho um produto. Quando eu tenho produto, você não pode aplicar o método da Mulher Maravilha. O método da Mulher Maravilha só pode ser aplicado num sistema com duas variáveis, com soma ou subtração. se tem produto, você não pode aplicar o método da Mulher Maravilha. Legal? Então, aqui eu tenho que substituir. No lugar do Y, eu vou colocar 25 menos X. aí eu tenho que ir para o braço. Não tem jeito para montar a equação do segundo grau. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou distribuir. Distribui, senão tu se ferroia. Vai ficar 25X menos X ao quadrado igual a 100. Vou jogar todo mundo para o mesmo lado. tem que ficar todo mundo do mesmo lado. Para isso acontecer, eu vou jogar o 100. É mais fácil jogar o 100. Então, vai ficar menos X ao quadrado. Eu já vou colocar na ordem. mais 25X menos 100 igual a zero. Vai cortar ali. Deixa eu sair. Para o X ao quadrado ficar positivo, para a gente poder chegar na resposta, eu tenho que multiplicar todo mundo por menos 1. Então, vai ficar X ao quadrado menos 25X mais 100 igual a zero. Então, pessoal, qual é a resposta correta que vamos sinalizar ali? É a letra E. Ele está pedindo para eu encontrar os lados desse terreno. Perdão, os lados desse terreno são iguais às raízes da equação. Está aqui. X ao quadrado menos 25X mais 100. gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, que aulão maravilhoso. Não vai embora. Pessoal, deixa eu voltar. Vamos lá. Chegou aquele momento para a gente trocar uma ideia. essa foi a nossa décima quarta aula para o concurso da APM Paraná. Estamos juntos desde o início e vamos maratonar. A gente vai continuar gerando esse conteúdo bacana para vocês. Se você assistir todas essas aulas, cara, comemore, porque é mais uma aula para a conta. Você é um vencedor e eu tenho certeza se você tiver foco, se você se dedicar, vai dar tudo certo. Vamos lá, pessoal. Vamos logo aos recadinhos. Está aqui. Se você está se preparando para a APM Paraná, se você tem um sonho de ser policial no estado do Paraná e por causa da matemática esse sonho está ficando cada vez mais longe, mais distante, cara, tem aqui a solução para isso. É o nosso curso específico para a APM Paraná. E esse curso está com um bônus e está com um preço promocional muito bacana. Então, aqui na descrição do vídeo tem o link desse curso. Quer ter mais informações? Quer saber tudo que nós oferecemos nesse curso? Clica aqui nesse link que com certeza você não vai se arrepender. Está tudo explicadinho. tem uma aula demonstrativa para você. Beleza? Então, se você está interessado, vá lá, dá uma olhada que esse curso fizemos com muito carinho e vai te levar para um outro nível. Beleza? E você, no dia da prova, vai detonar com o método MPP. Legal. Falamos do curso. Agora, vamos falar da nossa aula IQM. Marcão, o que é aula? Aula IQM? Aulão IQM? O que significa isso? Vamos lá, pessoal. Isso, chegamos a essa conclusão através de várias pesquisas. Não foi uma coisa aleatória. Pesquisas, conversando com vocês através das redes sociais. E uma das maiores reclamações é de interpretar. Marcão, como é que eu faço para interpretar uma questão? Como é que eu olho a questão e sei que aquela questão é de um determinado assunto? Então, trocando ideia aqui com o Renato, montamos a aula IQM. O que significa? Qual é a essência dessa aula? Vamos aprender a interpretar questões de matemática. É uma aula direcionada para a interpretação de questões. E você não pode ficar de fora. É muito simples, pessoal. Para você participar dessa aula, você precisa se cadastrar no link. Tio Marcos, onde está esse link? Está aqui, na descrição do vídeo. O link está aqui embaixo. É só você olhar na descrição do vídeo que você vai ver o link. Está lá bonitinho para você. É só você clicar e fazer a inscrição. É o seu nome e o seu e-mail. Aí, amanhã, que é o dia da aula, a aulinha é amanhã. Dia 25 do 5. A aulinha é amanhã. Dia 25 do 5. Para você ter acesso à aula, você precisa estar inscrito. Por que eu estou falando isso? Porque o aluno fica noiado. A palavra é essa. O cara fica louco. É muito conteúdo. Então, eu estou falando aqui vários vídeos. Ah, Marcão, que horas é a aula no YouTube? Não, a aula não vai ser no YouTube. A aula vai ser fechada apenas para a galera. Só vai assistir a galera que estiver inscrita nesse link. e a aula é amanhã. Vamos enviar essa aula para o seu e-mail. Olhe a caixa de entrada, olhe o spam, a aula vai ser enviada para o seu e-mail. E você não pode perder essa aula, pessoal. Essa aula está fantástica. Fizemos com muito carinho e vamos, de vez, acabar com essa objeção. A aula é focada nisso. É interpretação de questões. Beleza? Então, vá lá e faça a sua inscrição. E para finalizar a nossa aula, pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Aí é com você. Vai desistir? O sucesso, pessoal, é uma decisão. Repita aí na sua casa. O sucesso é uma decisão. E você decidiu hoje que você vai vencer. Você não vai perder para a matemática. Você vai vencer. Você vai juntar todos os seus esforços e o que for possível para você vencer. Você vai dar o seu melhor. Você vai estudar diariamente e vai dar o seu melhor. Legal? Eu tenho certeza que juntos conseguiremos. Hoje, às 19h15, já ia esquecendo, tem um aulão ao vivo para você aqui no canal. Tá legal? De como aprender matemática para concursos. Parte 1. Vamos iniciar um novo MPP Flix para você. Tá legal? Então, você vai lá tomar uma aguinha, vai descansar e às 19h15 temos o encontro marcado. Legal? Um forte abraço, um beijo no coração e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.